Ele é campeão também... Pô, é um time maço, né? E o cara só passou pelos quatro grandes do Rio, né? Eu acho que são raríssimos os casos de jogadores que jogam nos quatro grandes. Assim, eu tenho um orgulho grande de ter feito parte desses quatro clubes, né? Não foi uma coisa que eu programei, aconteceu. E eu tenho dois tri, né, Luiz? Eu tive a oportunidade de ser um tri pelo Vasco, 9-2, 9-3, 9-4, e depois um tri pelo Flamengo, 9-9, 2-1, 2-1, que, poxa, pra mim ficou muito marcado, né? Pela maneira que foi e tudo mais. Então, eu guardo com muito carinho esse tri campeonato, que me ajudou muito na carreira. É que a gente tava falando essa coisa, que é difícil, né, a gente trazer essas comparações, né, das épocas, porque, como você tava colocando, em relação ao posicionamento, né, dos outros jogadores, em relação ao sistema, tanto, né, de ataque, né, ou o sistema defensivo ali, em relação aos volantes, né? Pô, Leandro, ia sobrar, pô. Fácil, pô, é amarelinha, pô, entendeu? Seleção, é verdade, assim, pela qualidade. O Léo tinha, assim, uma pegada, uma força de marcação, até porque é um atleta, sempre foi um atleta muito forte, mas ele tinha uma verticalização das jogadas, quer dizer, o passe buscando o atacante, ou buscando o meia, no caso, né, o Bismarck, que oferecia muito isso pra gente, né, o William também, né, eram jogadores que você poderia, né, achar naquela, nessa quebra de linhas ali, né, nessa parte intermediária ali. Então, o Léo, depois ele foi jogar naquele timaço do Botafogo, que era muito difícil de você confrontar. Uma briga, uma briga. Eu sei que acabou o corte, mas, ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto! Segue a gente aí! E aí